No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez Thiago Nunes é o novo técnico do Grêmio. Vamos trazer informações aí sobre esta chegada do novo treinador e o que ele traz de surpresa aí referente a mudanças no elenco e até reforços. Sobre isso a gente vai falar depois. Temos que falar antes sobre Superliga Europeia. A gente já trouxe aqui tudo sobre a Superliga. Vou deixar um card inclusive aqui, eu acho aqui, para vocês clicarem e vocês então verem tudo sobre essa Superliga. O tão conhecido como golpe no futebol que estava acontecendo e qual é a situação agora atualizada. O que aconteceu? E também galera, vamos falar sobre Renato Portaluppi. Qual deve ser o seu destino como técnico? O Corinthians é um forte candidato. Vamos falar também sobre isso. Tudo, tudo, tudo isso neste vídeo de agora. Então vamos para todas essas informações. Mas antes, galera, eu quero lembrar vocês que eu tenho um curso aqui na descrição onde vai te deixar aí com uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro na internet. O curso é um valor bem simbólico. É um valor de R$67. É um curso que vai te ensinar bastante coisas para vocês trabalharem remotamente apenas tendo um celular ou um computador. Então quem tiver interesse em ganhar dinheiro pela internet, assim como eu também já ganho, Mano, entra no link, compra o curso, já tem diversas pessoas comprando e me falando que realmente aprenderam bastante coisa. É só colocar em prática. Beleza? Vamos embora então para o vídeo, galera. Primeiramente sobre a Superliga. A Superliga foi suspensa, isso mesmo. Após 48 horas praticamente de ter sido formada essa Superliga pelos 12 clubes, os clubes já começaram a dar para trás. Os primeiros aí que deram uma debandada foram os clubes ingleses, galera. Isso mesmo. Os clubes ingleses, que era a grande maioria, todos eles deram para trás. E o último deles aí que garantiu os seis que saíram na competição foi o Chelsea. Então tiveram diversos comunicados entre os clubes, né, nas suas redes sociais, falando sobre aí a sua desistência, a sua saída e até pedido de desculpas referente a esta Superliga. E inclusive saiu um comunicado, né, da Superliga, que eu vou ler aqui para vocês na íntegra, tá? A Superliga Europeia está convencida que o atual status que o futebol europeu precisa mudar. Estamos propondo uma nova competição europeia porque o sistema existente não funciona. Nossa proposta se baseia em permitir o esporte a evoluir, enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, incluindo ajuda para superar as dificuldades financeiras vividas por toda a comunidade do futebol na pandemia. Também proporcionaria pagamentos de solidariedade materialmente aprimorados a todos os interessados no futebol. Apesar da anunciada saída dos clubes ingleses, forçados a tomar tais decisões devido à pressão sobre eles, estamos convencidos de que nossa proposta está totalmente alinhada com as leis e regulamentos europeus, como foi demonstrado por uma decisão judicial para proteger a Superliga de ações de terceiros. Dadas as atuais circunstâncias, devemos reconsiderar os passos mais adequados para reformular o projeto, sempre tendo em mente o nosso objetivo de oferecer aos torcedores a melhor experiência possível e, ao mesmo tempo, valorizar os pagamentos solidários para toda a comunidade do futebol. Então, diversos clubes lançaram nota, além da Superliga propriamente, né? E, de fato, a Superliga está suspensa. Mas, isso não quer dizer cancelada. Eles ainda pretendem elaborar um projeto, de repente, mudar ou aprimorar esse projeto da Superliga. Mas, o que todos querem, de fato, é o cancelamento, cara. Não querem saber de Superliga mais. E temos aí informações sobre Renato Portaluppi no Corinthians. Isso mesmo, galera. Que coisa maluca é essa? Começou a pintar ontem muita informação de que Renato Portaluppi poderia estar indo para o Corinthians, né? Para treinar o Corinthians. Porém, ontem, o próprio presidente do Corinthians descartou o Renato Portaluppi neste momento. Ele falou que não tem intenções de contratar o Renato neste momento. Foi dito assim, ó. Não posso falar para sempre que não. Mas, hoje, não existe nenhuma possibilidade. O Mancini vem fazendo o trabalho. A gente não pode analisar só o momento. Lógico que não estamos satisfeitos com o rendimento da equipe. Mas, hoje, não existe essa possibilidade. A gente vive um momento difícil. Não dá para cobrar só o treinador. Eu ainda acredito nele. E Renato Portaluppi, então, está livre no mercado. O presidente do Corinthians descartou no momento. Mas, ele não descartou para sempre. Ele ainda acredita que, provavelmente, teria interesse de contratar, sim, Renato Portaluppi. Mas, lembrando que o Renato também agora está à sombra de Rogério Senna, né, galera? Flamengo, a gente sabe que tem um sonho há bastante tempo aí por ter o Renato Portaluppi. E, Rogério Senna, se der alguma rateada aí, meu amigo, Renatão vai aparecer como opção muito certa. E a torcida flamenguista é bem dividida em relação a Renato Portaluppi como treinador do Flamengo. Mas, eu acredito que eles vão gostar e vão querer bastante quando pintar esta notícia. E, agora, é oficial, galera. Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio. Isso mesmo. O técnico do Grêmio é Tiago Nunes, que tem 41 anos. A comissão de Tiago Nunes terá dois auxiliares técnicos e também um analista de desempenho. Um dos assistentes será o ex-jogador Kelly, que jogou aí no Grêmio em 2000, lá nos anos 2000. E como é que é o histórico desse treinador, do Tiago Nunes, né? Então, ele iniciou a carreira em 2005. Não faz muito tempo. Ele passou por inúmeros clubes do interior, como o Veranópolis, o São Paulo-Rio Grande, o Niel Frederiquense, entre outros. Além disso, também trabalhou nas categorias de base do Juventude e também do Grêmio. Para quem não sabe, ele ajudou aí no desenvolvimento também de Jean-Pierre, tá? Até a gente já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre. E a maior projeção aí se deu nos últimos anos, quando ele deixou a equipe sub-20 para comandar os profissionais do Atlético Paranaense. E já conquistou aí a Copa Sul-Americana de 2018 e também a Copa do Brasil de 2019. Batendo aí o Grêmio na semifinal e o Inter na grande final. E por que que tem o Luan na capa desse vídeo? Então, galera, as informações que eu trago, que eu tenho, é que Thiago Nunes teria pedido o Luan como reforço. Gurizada, eu já falei para vocês que o Grêmio não vai fazer mais grandes contratações de níveis mundiais. Se trouxer, vai ser apenas uma. Mas não vai ter aquele Super Grêmio por conta de eliminação da Libertadores, do Renato já ter saído também. Isso aí interfere, porque o Renato que já tinha contatos, tanto com o Douglas Costa, Roger Guedes e Alex Teixeira, se tivesse alguma possibilidade, Renato já tinha conversado. Então, já diminuiu bastante aí o nível dos jogadores que vão vir. Até porque também os custos, né, da Libertadores, o que o Grêmio ia receber, ia se pagar também nesses jogadores que iriam vir. Então, como o nível dos jogadores também vão baixar, o Grêmio vai tentar, o Grêmio vai tentar não. Thiago Nunes sugeriu para o Grêmio se vai fazer ou não, é outra história. Mas o Thiago Nunes chegou com o pedido de Luan, porque ele gosta do jogador, gosta de trabalhar com ele. E o Luan já conhece o Grêmio, já conhece os jogadores, tem um entrosamento legal e é uma posição que o Grêmio está precisando. Então, seria uma possibilidade, tá, galera? Não é nada certo, não é nada que ele vá vir de fato, mas poderia ser uma chance aí para o Luan tentar se recuperar. Claramente, com um contrato de produtividade, nada abangu assim, nada de salário milionário. Até porque caiu muito o futebol dele e ele poderia se recuperar aqui no Grêmio. Comentem aí embaixo, galera, o que vocês acham sobre tudo isso aí, principalmente sobre a volta do Luan. Vocês concordariam? Quero muito ler as opiniões de vocês. Quem sabe eu faço até um vídeo falando sobre a opinião dos torcedores. Beleza? Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e não esquece, né, cursinho no link da descrição aqui para vocês ganharem dinheiro na internet de forma rápida e fácil. Valeu, um abraço! Fui!